MESSAGEM DO DIA ZEBUL FN É com muito prazer, com muito carinho E principalmente desejando que a mensagem do dia de hoje Alcance o seu coração que está no ar o nosso quadro A mensagem do dia Eu pergunto pra você aí do outro lado do rádio Aí do outro lado das nossas redes sociais Em contato agora com a nossa mensagem do dia Quantos de vocês aí do outro lado Já percebeu que a vida estava toda, mas toda fora de ordem Aquela desordem Quando você percebeu, quantas vezes você percebeu Que a sua vida estava totalmente fora de ordem Como diz aquele grande compositor Que a vida estava ao contrário E ninguém reparou Eu pergunto mais uma vez pra você aí do outro lado do rádio Pra você do outro lado da tela do computador Quantos de vocês está vivendo este momento agora? Quantos de vocês vêm percebendo que a vida não faz sentido Que tudo está fora de ordem Que desorganização total é a sua vida atualmente Eu só tenho uma palavra para dizer Uma única palavra pra você que se encontra neste momento assim E pra você que também já viveu esta situação Calma Às vezes, meu amigo, minha amiga Nós nos perguntamos O que eu fiz para merecer isso? Ou por que? Por que Deus? Por que Deus tinha que fazer isso justo comigo? Aqui vai uma explicação que pode dar luz ao seu pensamento E também mais compreensão A filha dizia a uma mãe, numa certa tarde Como tudo ia errado na sua vida Como nada estava dando certo A filha, pesarosa, triste, de olhos baixos Dizia que ela não havia se saído bem Em uma prova importante de matemática Que o namorado havia terminado com ela E que sua melhor amiga A melhor amiga desde a infância Estava de mudança para uma outra cidade Em horas de amargura A mãe, já conhecendo bem o coração de sua filha Sabia que poderia agradar ela Preparando-lhe um bolo Naquele momento não foi diferente A mãe abraçou carinhosamente a filha E a levou até a cozinha Conseguindo arrancar da moça um sorriso sincero Logo que a mãe separou os utensílios E também ingredientes que usaria Para fazer o delicioso bolo O qual a sua filha amava A mãe colocou todos os ingredientes na mesa E perguntou à filha Querida, quer um pedaço de bolo? Mas já mãe? É claro que quero Seus bolos são deliciosos Você sabe disso Então está bem, respondeu a mãe Tome um pouco de óleo de cozinha Assustada, a menina respondeu Credo mãe, que isso, tá louca? Que tal então comer ovos crus, filha? Que nojo mãe, não faz isso Quer então um pouquinho de farinha de trigo Ou bicarbonato de sódio? A moça, sem entender nada Mais uma vez, repreendeu a mãe Mãe, isso não presta, tá louca? A mãe então respondeu É verdade filha, todas essas coisas Todos esses ingredientes Parecem ruins sozinhos Mas quando os colocamos juntos Na medida certa Eles fazem um bolo delicioso Meu amigo, minha amiga Aí do outro lado do rádio Deus trabalha do mesmo jeito Nas nossas vidas Às vezes a gente se pergunta Por quê? Por quê? Por quê Deus? Por que Ele quis que nós passássemos Por momentos tão difíceis? Mas Deus sabe que Quando Ele põe todas as coisas Na ordem exata Elas sempre nos farão bem Deus é como A carinhosa mãe da história que te contei A mãe do bolo agora há pouco Ele organiza todos os ingredientes De nossas vidas Que separados podem até não fazer Nenhum sentido Mas na verdade São propósitos Propósitos que se transformarão No delicioso bolo A ser saboreado O bolo da felicidade O bolo da paz no coração Deus A gente A gente só precisa confiar nele E todas essas coisas ruins Se tornarão algo fantástico Na sua vida Deus Deus ama você Deus é louco por você Acredite Ele te manda flores Em todas as primaveras Faz nascer o sol Todas as manhãs E sempre que você quiser conversar Ele vai te ouvir Em uma oração Deus pode viver em qualquer lugar do universo E Ele escolheu justamente O seu coração Que no dia de hoje Seja qual for a desordem Inexplicável Que anda a sua vida Acredite Deus está preparando O melhor momento É por isso É propósito Você precisa viver Nós da mensagem do dia Desejamos a você e toda a sua família Um dia positivo Cheio de conquistas E realizações Se elas não vierem ainda No dia de hoje Acalme seu coração E deixe que tudo aconteça No tempo certo O tempo de Deus E lembre-se Em algum lugar Existe alguém Dono do maior amor do mundo Olhando por ti Este alguém Você pode chamar de pai Pense nisso Mensagem do dia Zebo FM E lembre-se Legenda Adriana Zanotto